Já toda a gente ouviu falar de Stephen King, certo? Não é surpresa nenhuma que é um dos autores que eu mais gosto de ler e de explorar. Em 2017 eu tinha o objetivo de ler um livro do autor por mês, mas chegou ali uma altura em que esta ideia descambou e acabei por não o fazer. Inicialmente tinha pensado trazer a mesma ideia para este ano, mas no entanto convidaram outras pessoas a juntarem-se a mim e a ler um livro de Stephen King por mês. Mas depois lembrei. Stephen King tem livros que são muito grandes e nem todos são assim tão fáceis de ler, na medida em que podem ter temas que não são assim tão simpáticos ou porque o livro tem mais de 400 ou 500 páginas, várias razões. Então decidi escolher apenas 6 livros, que já vos vou dizer quais são. A ideia é do mesmo, do género que eu vou fazer para a leitura conjunta de Seven Waters, em que a cada 2 meses irei escolher um livro de Stephen King para ler. Se é a primeira vez que estão a ler Stephen King, se calhar estas leituras conjuntas não é a melhor maneira de começarem a ler Stephen King, porque eu já li alguns dos livros mais icónicos e por isso mesmo estes livros não vão estar presentes aqui nestas leituras. Mas para quem já começou a ler e quer ler outras coisas de Stephen King, então é o ideal. Eu sei que existem por aí outros projetos relacionados com Stephen King. Penso que no Booktube Nacional, ou pelo menos no Booktube Internacional, existem vários sempre, em que as pessoas vão fazendo a leitura, se não da obra toda do autor, quase. Aqui, se alguém se quiser, que é a primeira vez que esteja a ler Stephen King, que se querem juntar, está à vontade. Mas os livros que foram escolhidos podem não ser os mais relevantes da obra do autor. Por exemplo, não vamos ler The Shining, não vamos ler Carrie, não vamos ler Misery. Por isso, estou já a avisar. Como é que isto vai funcionar? Eu vou falar aqui no canal, nos livros, e vou, de dois em dois meses, irei relembrar qual é o livro que iremos ler. No entanto, as discussões sobre os livros serão feitas no Goodreads, num grupo que eu criei de propósito para isso. Irão haver nesse grupo várias leituras conjuntas. Esta do Stephen King será uma delas. A ordem e os livros que iremos ler são O primeiro é Kujo, que é sobre um cão. E eu não sei mais sobre o que isto. É também um dos livros mais conhecidos do autor, mas que eu ainda não li. Aliás, tenho andado a adiar um bocadinho a leitura deste livro e achei que estava na hora de pegar nele. Depois iremos ler o The Bachman Books. Este será em meados de Abril. Será em Abril que vai ser esta obra. E, por isso mesmo, não precisam de ler o livro todo. Podem escolher uma das novelas ou histórias que estão aqui dentro. Rage, The Long Walk, Roadwork ou The Running Man. Ou ainda Thinner, que é outra obra do Richard Bachman. Richard Bachman foi um pseudónimo que o Stephen King assumiu durante alguns anos, mas depois foi descoberto. Que era ele. Portanto, a ideia é ler uma destas histórias. Não precisam de ler todas. Depois cada um irá discutir as histórias que quiser. Depois, de seguida, será o livro Christine, que é sobre o carro assassino. Eu não tenho aqui para vos mostrar, só espero que o livro me chegue. Este é, talvez, a obra maior de todas destes seis livros que eu escolhi do Stephen King. Dependendo da edição, tem 500 a 600 páginas. Mas eu acho que se vai ler muito bem. Ou, pelo menos, espero. Daí também ser importante termos dois meses para ler o livro. porque há pessoas que podem ler o livro em duas semanas e há quem precise de mais tempo para ler. E, portanto, eu quero respeitar os ritmos de leitura de cada um. Depois, o próximo livro será o Pet Cemetery, que também é bastante conhecido do autor. É sobre um cemitério de animais e eu penso que os animais vão começar a sair das suas sepulturas. Portanto, animais zombies. Mas não tenho a certeza que serão sobre isso. Ainda não alí, não é? Depois, é o Salem's Lot, que eu penso que seja inspirado no Drácula. Por último, será o Needful Things, que também não é muito pequeno, mas é muito interessante. O Needful Things é sobre uma loja e o seu dono que tem tudo. E ele sabe sempre aquilo que as pessoas precisam. É repente esse ponto. Portanto, vamos ver como é que corre. Eu já li uma novela ou um conto inspirado neste livro, que eu penso que se faça parte do Four Past Midnight, a última novela do Four Past Midnight. Fiquei com muita vontade de ler o livro e, por isso mesmo, é que está nesta lista. Estão convidados a juntar-se a esta leitura conjunta? Eu praticamente só tenho livros em inglês de Stephen King. Muitas vezes não é fácil encontrá-los em português e eu não sei se estes livros que escolhi, se existem todos em português ou não. Provavelmente, vou assumir que não. Portanto, eu já aviso aqui para quem queira participar, pode não ser muito fácil arranjá-los em português, pelo menos em livro físico. Se não se importarem de ler em brasileiro, penso que existam. Mas, lá está, não tenho a certeza. Estão convidados a juntar-se a estas leituras conjuntas? Digam-me nos comentários se estão interessados ou não. O que é que acham desta ideia? Se tiverem alguma dúvida, podem sempre deixar no comentário que eu respondo. Espero que achem interessante e até a próxima vídeo.